Fala, Luiz, aqui no Brasil, tudo bem? Aqui quem fala é o Gava, sou o NST Consultante do NST Viagra, que vai fazer a rede crescer muito, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre TI. Beleza, começando um pouquinho sobre persona, o perfil dos EPs de TI é um pouquinho mais independente, então eles costumam ser um pouco mais fechados, um pouco mais autônomos, eles conseguem fazer as coisas muito mais sozinhos. Geralmente os EPs são ou formados ou perto da graduação, porque a experiência da graduação não é muito voltada para a prática, eles não conseguem ter muita experiência profissional. Eles buscam países desenvolvidos porque não querem sair dessa zona de conforto, mas em relação a desafios profissionais, eles estão ok a sair da zona de conforto, então eles querem alguma coisa nova, alguma coisa que vai desafiar as habilidades deles ligadas à TI. E eles não são muito ligados à parte humana, então eles não entendem muito sobre liderança e precisam muito desenvolver as top skills. Show! E daí os cursos que esses EPs costumam vir são Engenharia de Computação, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão e Informação de Tecnologia e Engenharia Elétrica. Lembrando que não precisa vir exatamente desses cursos, caso tenha experiência profissional em TI, seja de outro curso, está tudo bem. E daí como a gente pode auxiliar, ajudar muito com a soft skills, então preparar para entrevista principalmente, como que o EP vai responder, como que ele vai se portar. E também trabalhar muito na motivação, então para conseguir a vaga, sempre é perguntado sobre a motivação, o que ele quer buscar, caso ele consiga a vaga e é muito importante ressaltar que ele está interessado no desenvolvimento profissional, que ele quer ajudar a empresa e não que ele quer se mudar de país e quer morar em tal país e não, etc. E daí também é muito importante manter o contato com o EP e sempre alinhar com ele desde o começo, que é importante que vocês tenham contato. Então muitas vezes acontece de o EP acabar passando por algum processo e a gente não ficar sabendo. E imagina se o EP é aceito em um país que é totalmente desalinhado e ele não foi formado bem, isso pode dar um problema muito grande. Show! E daí falando um pouquinho dos tipos de vagas, a gente tem vagas ligadas a suporte técnico, que são aquelas vagas em que tem que consertar algum tipo de problema no computador da empresa ou na rede ou até no software, então são as pessoas que vão lá para botar uma massa e resolver isso. E existem vagas na Tata, que tem o nome de Service Task Agent, que são voltadas para esse tipo de pessoa. Existem as vagas de analista de dados também, então é uma área que vem crescendo bastante quando as pessoas da área de TI usam softwares para analisar dados e usarem eles para tomada de decisões importantes. E existem as vagas desenvolvedoras, que são a grande maioria das vagas que existe no nosso sistema hoje e elas são responsáveis pela programação de softwares. Eu vou falar um pouquinho mais delas, porque pode ser um pouquinho mais complicado. Show! E daí dentro das vagas de desenvolvedor, a gente tem três tipos de profissionais, o primeiro profissional é da área de front-end, então é responsável por lidar com a parte que o usuário consegue ver, então é o que o usuário interage, e as principais linguagens são HTML, CSS e JavaScript. E daí eu vou fazer uma pequena analogia, caso eu tenha um restaurante queira fazer um site apenas informativo com um cardápio e com o local do meu restaurante e que a pessoa apenas entre lá e veja as informações, tudo isso é apenas front-end, é o que o usuário está vendo, é o que o usuário está interagindo. E daí a parte de back-end é responsável por lidar com a interação do servidor e do usuário, interação do servidor, do usuário e da base de dados, e as linguagens principais são Java, PHP, Ruby, Python e .NET. E daí, nesse caso, fazendo a mesma analogia, caso eu tenha um restaurante e eu queira disponibilizar a possibilidade dos meus clientes pesquisarem alguma coisa no meu site, ou cadastrarem, ou colocarem suas informações, tudo isso vai estar interagindo com o meu sistema, vai estar interagindo com a minha base de dados, então isso está mais ligado à parte de back-end, quando existe uma interação usuário-servidor. E o profissional de Fustec é o que consegue trabalhar com ambas as frentes. E daí essa definição vale para qualquer plataforma, então seja um desenvolvedor web, seja um desenvolvedor mobile, ou um desenvolvedor de softwares à parte. Então, não tem muita exceção, esses três tipos de vagas estão presentes nos três tipos de desenvolvimento. Show! E daí os principais equipamentos que a gente tem são Alemanha, Canadá, Índia, Tata da Hungria e Tata da Índia e México. E daí é muito importante relembrar que para a Alemanha e para a Hungria apenas as pessoas que possuem vínculo estudantil conseguem o visto, ou seja, podem realizar o intercâmbio. E daí, caso você queira aprender um pouquinho mais sobre como vender alguns desses países, dá uma olhadinha nos outros vídeos da NEC. Vamos falar um pouquinho mais sobre vendas. Então, é muito importante que vocês entendam sobre TI, tenham conhecimento mínimo, para na hora que estiver conversando com o IP não fique totalmente perdido e não perca a credibilidade no que a gente está fazendo. É necessário que vocês entendam que as vagas existem pré-requisitos muito específicos, então vai ter vagas que vai estar pedindo que o IP saiba três, quatro linguagens, e elas são, às vezes, bem rígidas com isso. Aplicar muitas vagas pode não ser muito bom, então, se um IP possui certos pré-requisitos e ele se aplica para duas, três vagas que não possuem aqueles pré-requisitos e se aplica para uma que ele possui, tudo isso no mesmo escritório, aquele escritório pode olhar esse IP como um IP que não sabe o que está fazendo, que ele só está lá se aplicando e perder a credibilidade nele. Venda à Índia, então, a Índia possui inúmeras companhias ligadas à TI, é um dos países que mais trabalha com TI no mundo, e assistam o vídeo de como vender a Índia para aprender melhor. Não iludir o IP, então, existem países que possuem vagas de TI, como Áustria e República Tcheca, e mesmo com países alinhados como Canadá e Alemanha, os processos são um pouco mais demorados, então, não vai chegar e falar para o IP que pode ser que ele consiga, em uma semana, dar uma providão, em duas semanas. Alinhe muito bem como são os processos com o IP e o que ele pode esperar, para ele não ficar frustrado, pois o mercado de TI é muito bom no Brasil ainda, então, ele sempre vai estar procurando empregos por aqui também. E use o IP para entender alguns conceitos mais técnicos de TI, então, caso tenha alguma coisa que você não está entendendo, o IP pode te ajudar, pode te explicar, aproveita disso também para melhorar o seu conhecimento e conseguir trabalhar melhor com o SX. E foque muito na diferenciação dos outros profissionais através das soft skills. Então, o intercâmbio vai ser que vai proporcionar com que ele saia do mundo dele, que ele saia da zona de conforto e que ele consiga ser um profissional mais completo e, consequentemente, consiga melhores oportunidades de trabalho no futuro. E sempre pergunte ao IP o que ele está pensando no intercâmbio, o que ele procura, e caso ele procure ser líder dentro de uma empresa, crescer dentro da empresa, ou caso ele procure trabalhar em uma grande companhia de TI, você já consegue quebrar algumas excuses, como existe uma grande companhia de TI que se chama Tata e ela tem vagas na Índia. Ou seja, você vai estar trabalhando em uma grande companhia de TI, só que em um país diferente que talvez você não estivesse pensando. Ou se você quer ser líder, você precisa sim sair do Brasil para desenvolver seu intercâmbio e ir aprender soft skills. Então, essas são algumas argumentações boas. E trazer dados e exemplos para conversar os EPs. EPs de exatas, eles vão ser convencidos por dados, por números, são coisas que eles estão olhando todos os dias e nada melhor para convencê-los do que esse tipo de informação. Então, é muito legal trazer isso nas vendas também. Informações como quantos EPs já realizaram, quantas vagas a gente tem, etc. Deixa eu ver um pouquinho mais da timeline do processo. A timeline é com a Providos o ano inteiro, existem muitas vagas disponíveis, mas a maioria dos Aprovidos sai mais ou menos perto dos picos, que são em maio e em novembro. E o processo, além da parte do shortlist de entrevista, que é comum em quase todos os GTs, tem esse perfil, existe geralmente uma task para o IP realizar. E na maioria dos casos é ligado nas vagas do desenvolvedor e eles mandam alguma tarefa para a pessoa ir lá e fazer um programa que resolva aquele problema. Então, é muito importante estar atento a isso também para o IP não perder nada do processo por não conseguir acessar a plataforma da task ou não vir o que recebeu a task, etc. Show! E daí, o último call to action para a rede ou digitizão é ver os EPs com o background de TI que tem no CCL, que estão se aplicando, e fazer um plano de ação para dar para o vídeo de um dos melhores EPs. Então, o plano de ação pode ser melhorar os currículos, pode fazer eles se aplicar para os lugares corretos, dá uma olhadinha na galera que já está se aplicando, e se não tiver ninguém se aplicando, vê os EPs que estão caindo no pódio para a gente conseguir dar bastante approach. Beleza? Aqui estão as informações de contato, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar uma mensagem que eu vou estar mais do que feliz de poder ajudar a responder a vocês. Muito obrigado! E aí